Olá gente linda! E aí, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje vamos para mais um projeto de DIY no estilo Faça Você Mesmo, do lixo ao luxo. Bora conferir porque o vídeo tá bem legal. Vamos nessa! Bom, meus amores, mais um projeto de DIY do lixo ao luxo. Vocês estão adorando, né? E dessa vez, gente, eu vou usar novamente a corda de sisal porque, ó, comprei um rolo, ainda tem bastante corda aqui e eu tô com várias ideias e eu quero tá utilizando. Nesse projeto eu vou usar um potinho de plástico, ó, ai, quase que eu... um potinho de plástico, a corda de sisal, palitos de churrasco e a cola quente. É muito simples. Pra começar, eu peguei a trena, no potinho eu medi de 2 em 2 centímetros, fiz algumas marcações, porque eu vou usar o palito colado aqui, ó, pra fazer o projeto. Só que, ó, o palito vai ficar bem alto. Aí eu resolvi cortar um pouquinho esse palito. Como que eu fiz? Eu coloquei o palito, né? Medi no tamanho que eu queria, aí é só pegar a tesoura, ó, e fazer o corte. É muito fácil pra cortar, gente, ó, cortei. Agora eu vou montar o nosso projetinho. Aqui, nesse pote, eu vou usar 8 palitos de de churrasco, tá? Muito simples, ó. Eu vou medir por essa... por essa parte que eu coloquei aqui e vai pegar até embaixo. Aí é só colar, ó. Não tem segredo, tá vendo? Aqui tem que ficar rente, tá? Aí eu vou fazer isso com todos os outros potinhos na marcação que eu fiz a cada 2 centímetros. Mas aí você pode fazer conforme a sua necessidade. Pronto, gente. Ó, eu tô achando que a cada 2 centímetros tá com espaço muito grande. Então eu vou colocar mais um no meio. Ou seja, vai ficar o espaço de 1 centímetro. Prontinho, ó. Colei todos os palitos. Ele tá aproximadamente 1 centímetro de distância um do outro. Agora eu vou usar a corda de sisal. Essa cordinha aqui, tá? Ela tem, se eu não me engano, são 4 milímetros, tá, gente? Aí eu vou começar, ó, dando a volta em todo o potinho. É muito simples. É só passar a cola quente e ir enrolando. Pronto, ó. Música Música Bom, gente, ó, agora que a gente chegou na última volta, a gente vai passar um pelo lado de dentro, ó, como tá aqui. E o que vai passar pelo lado de fora, a gente vai fazer como se fosse um nozinho, ó. Aí vai puxando pra poder ficar legal, ó. Esse vai ficar por fora, você só passa. Aqui você vai dar um nó, ó. Assim, aí aqui você passa por fora, aí esse você vai passar por fora, aqui você vai dar um nozinho. Esse por fora, próximo nozinho, ó. Esse por fora, próximo nó. Aí a gente vai fazer até chegar no finalzinho aqui do palitinho. Música 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 Bom, pessoal, olha só, ficou prontinho. Agora é só fazer a limpa, né, cortar o excesso que tiver de fiapos, ó. Aqui o acabamento como ficou bonitinho. Aí isso daqui, gente, eu quero usar como cachepô pra colocar plantinhas. Achei que ficou bem bonitinho, né, eu vou colocar no lugar ali pra vocês verem e a gente vai pro segundo projeto. Bom, gente, olha só, assim ficou então a nossa primeira ideia. Um cachepô bem simples, reaproveitando um pote de sorvete, né, um potinho plástico, corda de sisal e palito de churrasco, olha só. Eu achei que ficou muito fofinho, adorei o resultado. Gente, no projeto que eu vou compartilhar com vocês agora, eu tenho aqui, ó, esse suporte de bolo. Sabe quando a gente compra o bolo, vem o suporte? Então, eu tô usando essa parte aqui, tá, de cima de tampar o bolo. Aqui, ó, é um prato do micro-ondas antigo que eu tinha, que eu vou reaproveitar. A ideia é criar um prato pra bolo, tá, e aqui eu tenho um puxador de gaveta. Você pode, se quiser, só colocar o puxador que você já vai ter um suporte pra bolo bem legal, reaproveitando o material que geralmente a gente joga fora, né, que é essa tampa de bolo e um prato do micro-ondas. Se o micro-ondas não funciona mais, pra que ficar com o prato? Dá pra você fazer um porta-bolos. Mas a ideia, gente, que eu quero fazer é a corda de sisal. Eu vi um vídeo da Nina Brás, que eu vou deixar marcado aqui o arroba dela, do Instagram, pra vocês conhecerem, que ela fez com a corda de sisal bem fininha e eu achei interessante. E eu quero enrolar isso aqui, ó, em volta de toda essa boleira. Eu acho que vai ficar bem legal e eu vou compartilhar agora com vocês. Pra isso, eu vou usar a cola quente, tá? Por enquanto, a gente vai reservar esse prato e vamos trabalhar com a cola quente e a corda aqui. Bem simples, gente. A gente vai envolver a corda toda nessa forminha do bolo aqui. Começa enrolando, ó, a pontinha primeiro. Eu gosto de enrolar assim na mão, que eu acho que fica mais fácil. Aí, com essa voltinha feita, a gente vai colocar bem no centro aqui, ó, e vamos colar. Pessoal, como eu tô reaproveitando um negócio, uma tampa de bolo, né, reciclável, eu tava passando a cola, ela tava afundando, ó, e danificando. Aí, eu tive a ideia, ó, pra colocar um suporte embaixo. O que o meu deu certo aqui foi a panela. Aí, eu vou continuar, ó, passando a cola e colando a corda, ó. Porque daí fica firme. Aí, eu consigo forçar pra poder ficar bem juntinho uma corda na outra, pro acabamento ficar bonito. Aí, eu vou fazer tudo aqui e vou fazer também na lateral, até chegar lá embaixo. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Ó, gente, o acabamento final aqui deu certinho, ó, porque ela tem essa bordinha e a filha tá encaixando dentro, ó, então ficou muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.